De plebe rude, até quando esperar? Não é nossa culpa, nascemos já com uma bênção, mas isso não é desculpa pela má distribuição. Com tanta riqueza por aí, onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar? E cadê a esmola que nós damos sem perceber que aquele abençoado poderia ter sido você? Até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda de Deus? Até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda de Deus? Posso vigiar teu carro, te pedir trocados, engraxar seus sapatos? Sei, não é nossa culpa, nascemos já com uma bênção, mas isso não é desculpa pela má distribuição. Até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda do Divino Deus? E onde é que está? Cadê sua fração? Até quando esperar?